Eu acredito na liberdade do indivíduo em primeiro lugar, na liberdade do cidadão ser quem ele é, na liberdade econômica e num Estado que possa fazer o essencial. Quando a gente fala liberal também, você pegou uma pecha, o liberal não pensa no lado social, não pensa na população que mais precisa, então é isso. Aliás, você pensar na população que mais precisa é você dar liberdade para ela, liberdade de escolha. Democratizar a liberdade. Por que só hoje o rico tem a possibilidade de a liberdade de escolher a escola que o filho quer estudar? E o cara que não tem condição, que depende de um ensino público de má qualidade, não tem essa liberdade. Isso vale para a saúde, isso vale para a segurança.